Meus queridos irmãos e irmãs, hoje daremos continuidade das leituras dos Salmos. E a leituras de hoje, será a leituras dos Salmos 18. E conto com a participação de todos vocês, para que através destas orações, possamos chegar até ao Nosso Senhor, em busca da nossa proteção divina, assim como Davi o fez, sempre que estava em algum momento de aflição. Pessoal, acesse meu canal no Youtube, canal Divulga Brasil. Lá também vocês encontram além dos Salmos, também tem música, relaxantes para dormir, música, relaxante para o corpo e mente, e música, para aliviar o estresse após um dia cheio de trabalhos, e música, para meditação, e para estudar e trabalhar. Link do canal no meu perfil, no Tik Tok, no Instagram, e no Facebook. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações, para que assim vocês sejam informados sobre outras postagens. Compartilhem sempre, para que essas orações possam chegar até Outros irmãos que estão passando por alguma aflição, e assim Nosso Senhor o proteja sempre, amém. Seguimos para o Salmos 18. E o que representa o Salmo 18? Vejamos. Este é um Salmo onde ele mostra que Deus é a razão de sua própria existência. O Salmo 18 nos liga a Deus de uma maneira divina e é capaz de nos dar força para afastar forças malignas de perto de nós, pois faz uma conexão muito forte com o Senhor. Digam, amém. Salmos 18. 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. 2. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. 4. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. 5. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. 6. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, por carvões se acenderam dele. 9. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. 10. E montou num querubim, e voou, o sim, voou sobre as asas do vento. 11. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. 12. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e ouve saraiva e brasas de fogo. 14. Mandou as suas setas, e as espalhou, ou multiplicou raios, e os desbaratou. 15. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. 16. Enviou-o desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. 17. Livrou-me do meu inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, ou mais o Senhor foi o meu amparo. 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, o livrou-me, porque tinha prazer em mim. 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. 21. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. 23. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. 24. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. 27. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ou o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. 29. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. 31. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. 33. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. 34. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. 35. Também me deste o escudo da tua salvação, ou a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. 36. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. 37. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. 38. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. 39. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. 40. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, vá até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. 42. Então os esmiucei como pó diante do vento, ou deitei-os fora como a lama das ruas. 43. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. 44. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, ou os estranhos se submeterão a mim. 45. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. 47. É Deus que me vinda inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. 48. O que me livra de meus inimigos, tu sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. 49. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. 50. Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Amém. E assim fechamos a leituras dos Salmos 18. Um forte abraço a todos, e fiquem com Deus nosso Senhor. E até aos próximos vídeos.